Eu Te Esperava Amor Um Amor De Verdade Não É Coisa Comum Há Tal Felicidade Entre Mil Escolhe Um E Escolheu Nós Dois Aviso Nem Mandou O Amor Não Vem Depois Da Hora Que Marcou Aconteceu Tão Forte Foi Tão Fácil Notar Que O Amor Não Se Esconde Numa Troca De Olhar Amor Morro De Ciúme Não Tinha O Costume De Ser Tão Feliz Perdoa Minha Insegurança Não Faço Cobrança Não Faço Cobrança Só Quero É Me Abrir Amor Estou Dependente Sem Teu Corpo Ardente Sem Teu Corpo Ardente Não Sei Mais Dormir O Amor O Amor Tem Duas Faças Uma Me Faz Tão Bem A Outra Tão Covarde Não Desejo Não Desejo A Ninguém Não Sei Mais O Que Faço Porque O Amor Surpreende Só Quem Passa O Que Eu Passo Quando Falo Entende Amor Morro De Ciúme Não Tinha O Costume Não Tinha O Costume De Ser Tão Feliz Perdoa Minha Insegurança Não Faço Cobrança Só Quero É Me Abrir Amor Amor Estou Dependente Sem Teu Corpo Ardente Sem Teu Corpo Ardente Não Sei Mais Dormir Amor Morro De Ciúme Não Tinha O Costume Não Tinha O Costume De Ser Tão Feliz Perdoa Minha Insegurança Amor 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 Estou Dependente Sem Teu Corpo Ardente Amor 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 Amor